Mostrando seu novo equipamento aí, o Magai. Com essa invenção aí ele vai subir no coqueiro. Com a maior agilidade e facilidade. E segurança. E também segurança. Segurança, ele está montando o equipamento. Quando chega perto também faz medo. Está aí montando o equipamento. Equipamento montado. Ele agora vai subir. Iniciar a subida. Eu tenho. E aí de aproximadamente quantos metros aí. Não, não. Não, 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 não. 15 metros de comprimento por quê? Ou mais. Olha que parte grande de caminhão. Eu quero me trepar lá, tá bom? Tá bom. Tá bom, sim. Roda, Luiz, roda. Tá bom. Esse é o Luiz, conhecido como MacGyven, de coqueiro seco. Tem gente dizendo que eu tô louco. Que eu tô falando em tirar coco. Realmente eu quero tirar um coco. Pra depois quebrar o coco. Pra saber que um coco é outro. Realmente eu quero tirar o coco. Pra depois quebrar o coco. Pra saber que um coco é outro. Eu quero me trepar no pé de coco. Desmontar. Eu quero me trepar pra tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. E aí, o que você acha desse teu barzinho, ó, cair? Eu acho que é facilidade, praticidade e segurança. Que é o que nós precisamos. o coco é outro o coco. Ó, é próprio, pouco saudista, né? Tchau. Tchau.